Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese toda sexta-feira, hoje um pouco mais cedo. A gente tem aqui justamente comentando o que mais chamou atenção durante a semana no Kitange Notícias. Aqui embaixo na descrição do vídeo aqui, sempre ali, se você clicar em mostrar mais, aparecem ali os links das notícias que eu uso aqui como referência, justamente para dar um norte para quem quiser ir um pouco mais a fundo nas notícias. De qualquer forma, a gente teve uma semana bem dominada pela política. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimentos, a minha forma de investir não é, de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente segue, então, diretamente para o que tem de relevante aí. O Haddad fazendo algumas indicações ali, tentando, é o único ali, aparentemente, do governo eleito que parece estar preocupado em apaziguar o ânimo do mercado e justamente mostrar um direcionamento mais institucional de modo controlado. Então, falando que expansão fiscal não ajudaria a economia nesse momento, falando que aprenderam com os erros do passado e que não vão repetir, comentando antecipação de acabou-se fiscal. Então, inúmeras notícias, inúmeros direcionamentos que levam a gente a crer que, pelo menos a retórica, está indo da parte do Haddad, ministro da Fazenda, num direcionamento mais apaziguador. E a indicação do Bernardo Api, dependendo do que vier de reforma tributária, mas das reformas que a gente tinha das três tramitando, a dele parecia ser a mais sensata. Então, assim, algo interessante no direcionamento, mas volto a reforçar. Sempre relevante a gente ver o que de fato é feito, a conversa auxilia um pouco, mas é ainda muito inicial. Na sequência, a gente teve justamente aquele Mexican Standoff, onde eu tenho ali três órgãos, um apontando uma arma para o outro, que acabou afetando em vários pontos. A gente tem o STF adiando ontem à noite a decisão, que estava em 5x4 para a derrubada do orçamento secreto, o governo tendo dificuldade de passar a PEC no Congresso. E aí, justamente, essa questão toda entre o governo querendo passar a PEC, o STF não querendo meter a mão, o Congresso querendo... Governo eleito, digo, né? O Congresso querendo manter o orçamento secreto. Aí, hoje, a gente teve o orçamento secreto sendo aprovado a distribuição de emenda por tamanho de bancado, que, justamente, busque esvaziar a possível decisão do STF nos próximos períodos, semana que vem, muito provavelmente, evitando que exista, de fato, uma recusa pelo STF da existência do orçamento secreto. E a gente teve isso respingando em vários fatores, incluindo o projeto de lei das estatais, que acabou ficando segurado ali no Senado, não passou com aquela rapidez que passou na Câmara. Então, assim, tudo muito alinhado, volto a reforçar isso. Aqui mostra a importância comentada, inúmeras vezes, do checks and balances, de ter controles, um poder colocando limite no outro, justamente para a gente poder não ter nenhum tipo de tomada de decisão agressivamente descompensada. Mais do que isso, mostra a diferença entre a vontade de fazer e a viabilização política disso. Então, assim, não tem como saber ainda se a PEC vai passar ou não vai passar, mas existe aí uma dificuldade nessa passagem, mais do que isso, a possibilidade de um enxugamento ainda maior da PEC. Então, assim, volto a reforçar. A ideia de que o governo consegue fazer o que bem entender, acho que é uma ideia falaciosa e a gente deve ter, vejo eu, pelo menos, aquele direcionamento de possível enxugamento maior da PEC, o que foi comentado com relação ao orçamento secreto, de aumento de transparência, mas continuidade da operação, e o STF, que tem atuado nessa situação, pelo menos, de uma forma consideravelmente política, tentando ficar o mais fora possível da situação como um todo. Passando para os ativos, não do portfólio, a gente teve a Restock, a dona da Lely Blanc e do Dalia, na John John, virando o Veste, vai ter aumento de capital, o nome agora é Veste, daqui para frente, vai ter aumento de capital, justamente tentando reorganizar a operação como um todo, visando sair dessa vala que ela se encontra há algum tempo, dificuldade financeira, e por aí vai. JBS com MPF, Ministério Público Federal, dizendo que eles teriam comprado quase 100 mil cabeças de gado de forma irregular. Então, assim, volto a reforçar um dos motivos que era comentado há bastante tempo com relação ao porquê que eu não investi na JBS, o fato deles estarem envolvidos na carne fraca, e escândalo com o Temer, e por aí vai, mostra ali que você tem ali uma cultura organizacional da empresa que pode vir a se repetir esse tipo de coisa. E aqui a gente vê novamente mais um indicativo desse tipo de evento acontecendo, você não tem porquê se expor a esse tipo de coisa, certo? Em compensação, vale lembrar que a Minerva veio com 100% de enquadramento nesse mesmo análise de origem do gado. Inclusive foi postado nos olhos do canal. A Oi saindo do plano de recuperação, aqui embaixo uma notícia, justamente falando do plano dela após a recuperação, volto a reforçar, não é um ativo que me causa interesse nesse momento, de qualquer forma, não deixa de ser um movimento de continuidade daquele processo todo de recuperação judicial, e agora podendo sair ali curioso para ver o que acontece aqui. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem outra paria levando investimento para 2023 em quase 30%, basicamente ali ultragás, ultracargo e piranga, então basicamente fortalecendo as operações core, as operações centrais. E por último aqui a OceanPact vencendo uma disputa legal, não sei se é o resultado final, recebi o fato relevante da OceanPact, e eles colocam ali que ainda tem direito a recorrer da Petrobras, mas não deixa de ser positivo que a gente tenha ganho um resultado positivo no que tange disputa judiciária. Não acho que isso aqui move montanhas, não acho que isso deveria ser gatilho para nada, mas a operação está muito alinhada e não deixa de ser um algo a mais positivo. Então dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma rouba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era um detalhe, um grande beijo a todo mundo dessa vez sem podcast, e a gente vai se falando, talvez alguma coisa amanhã, com certeza movimentos da semana no domingo. Beijão galera, valeu!